E hoje faz 10 anos do 7x1 da Alemanha contra o Brasil, 2014 que vexame e jamais vai se esquecer dessa data e os comentaristas analisam esse dia triste do futebol brasileiro que foi a Copa do Mundo 2014 no Brasil o Brasil perdeu de 7x1 para a Alemanha e também as análises de Brasil e Uruguai que o Brasil foi eliminado no sábado pela seleção do Uruguai um futebol abaixo do esperado com grandes jogadores créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo E a nossa maior derrota da história, todas as manchetes do programa aqui no Telaço farão referência a expressões que ajudaram a eternizar um placar tão vexatório, tão grande que a gente nem lembra, nem mensura, que foi também a última vez que o Brasil chegou a uma semifinal de Copa ser eliminado nos pênaltis para o Uruguai é óbvio que não é um resultado vexatório como o 7x1 inclusive se a gente for fazer uma análise lógica, é até previsível o Brasil cair depois de não vencer Colômbia e Uruguai que hoje são times melhores do que a gente o Brasil é o sexto colocado das eliminatórias mas o futebol não é só o placar ou aquilo que você joga em campo quando a gente fala que é todo dia um 7x1 é porque a gente está falando de organização daquilo que nos levou a ter nesse momento uma seleção tão frágil e também sobre comportamento nas vitórias e nas derrotas de quem representa a seleção brasileira o seleção começa agora com o D'Alessandro, o Elano e o Pedro Moreno tudo bom, Dali? pra você tá tudo bem, né, velho? pra você tá bem, né, cara? sofri um pouquinho, né? que lhe sofrimento aí, cara, que lhe sofrimento aí boa tarde, Pedro, Elano, quem está nos assistindo em casa feliz por voltar, né, novamente aqui à seleção a Argentina tá aí, né, sofri um pouquinho no final aí chegou com o Equador, o Equador melhorou muito a gente sabia que se o Brasil enfrentasse o Uruguai ia ser muito difícil a gente não tinha como adivinhar um resultado mas se o Uruguai vem fazendo uma campanha muito boa vem sendo uma equipe muito sólida, muito compacta com o treinador que eu sou suspeito de falar de Marcelo Viença, né mas eu acho que o Brasil tem que ser tem que ser rever muita coisa, né não só fica no resultado que tu bem citaste agora 7x1 mas sim na gestão na reestruturação, na reorganização fora do campo, dentro do campo perfil de atletas que a seleção brasileira precisa recuperar é muito fácil falar agora com o resultado, né mas a gente já vinha falando do do rendimento da seleção brasileira do recâmbio que tinha que ser feito e que vai ter que fazer daqui pra frente pra poder melhorar na eliminatória pra poder ter algumas outras opções eu vejo que hoje no futebol brasileiro tem jogadores que podem fazer parte dessa seleção então eu acho que é um caminho longo a melhorar e que tomara que o Rodrigo Caetano e Cícero possam melhorar essa reestruturação o Sofascor trouxe um dado que pegou as 40 seleções que disputaram Copa América ainda disputam Copa América e Eurocopa são 40 seleções no total o Brasil tem o 35º pior desempenho das 40 seleções em aproveitamento desde a Copa do Mundo desde a Copa do Mundo o Brasil só ganhou de Guiné com o Ramon da Bolívia e do Peru com o Diniz do Paraguai e da Inglaterra no Amistoso com o Dorival são as vitórias que o Brasil tem de 22 pra cá o 35º pior desempenho das 40 seleções e ainda assim fomos cutucar a Celeste com o Varacurta o Andréas Pereira pra dizer que os uruguaios sonham em ter uma seleção como a nossa de hoje fomos cutucar a Celeste com o Varacurta dando a maior munição antes do jogo pra uma seleção que hoje é melhor que a nossa Elano boa tarde a você bem-vindo tudo bem? Zé boa tarde Dali Pedro boa tarde todo mundo que nos acompanha cara eu particularmente eu vejo todas essas informações me deixa realmente muito triste né eu sou parte do futebol brasileiro mesmo que seja um pedacinho muito pequeno o futebol graças a Deus me deu a oportunidade de eu representar a seleção tudo o que acontece e tudo o que vem acontecendo nos entristece por toda a mudança ao longo do tempo ou seja na presidência ou seja na comissão ou seja nos gestores acho que a seleção agora tem a oportunidade de ter dois grandes gestores que é o Rodrigo Caetano e o Cícero Cícero que foi um grande idealizador aí dessa questão do processo junto no Palmeiras é um cara que que nós temos eu acredito que a seleção nesse ponto tá bem representado hoje no nosso país a gente precisa acreditar nos processos que sejam criados porque cada treinador que chega tudo é mudado os processos eles são quebrados no meio né então isso não fica não é bom pra ninguém e consequentemente isso vai pro campo né se tratando da questão técnica e tática né cada treinador tem a sua forma mas eu acho que os jogadores também tem que incorporar um pouco isso né a gente eu levo muito tanto o 7x1 ou a desclassificação agora por um lado acho que a gente tem mostrado algumas fraquezas quando se perde sabe e o Brasil é muito grande pra isso eu acho que a gente tem que independente dos nomes que estão na seleção eu acho que a gente tem que num momento de dificuldade nós temos que se mostrar muito forte e assim é o nosso país a gente viu a tragédia no Rio Grande do Sul agora todo mundo se abraçando todo mundo tentando se ajudar um estado se reerguendo e todo mundo abraçando o país é a seleção brasileira o país bem a seleção bem consequentemente o país o torcedor tudo a gente move muitas coisas então assim é uma mensagem né que a gente nesses momentos nós como o país nós como os amantes do futebol nós precisamos ter humildade de reconhecer a gente precisa começar mesmo e respeitando os adversários e consequentemente a gente se impondo da maneira que nós somos né como é que nós vamos representar isso se preparando entendendo respeitando o que precisa ser feito pra enfrentar os adversários o futebol mudou futebol não adianta a gente a gente vai ficar fazendo comparações né da seleção atual com a seleção do passado não tem comparação né então mas a grande gravidade hoje eu vejo essa questão de a gente assumir o papel dentro da dificuldade e assim tem que ser né ficar dizendo que só a gente é penta o Brasil é penta desde 2002 e de lá pra cá só a gente é penta e estacionou em 5 títulos e fica com esse discurso com esse discurso é maravilhoso ser penta campeão no mundo maravilhoso ser a seleção mais vencedora mas só isso não vai levar o Brasil a ganhar de novo Pedro Moreno boa tarde a você bem vindo à seleção tudo bem Rizek boa tarde pra você Dali, Elano todo mundo ligado com a gente eu acho que o 7x1 ele foi muito importante pra acelerar essa percepção que a gente tava deitado ali eternamente em berço esplêndido justamente olhando que ó somos pentacampeões do mundo e o que a gente fez até aqui na história era suficiente e a gente demorou pra enxergar que na verdade a gente já estava ficando pra trás já há algum tempo então acho que o 7x1 foi importante pra ter essa percepção observar o que precisava ter mudado o que precisava ser mudado mas é verdade que de lá pra cá quando a gente pega em termos de estrutura muito pouco foi feito ali foi observado que a gente precisava ter uma relação mais profissional com o futebol principalmente de quem gere o futebol mas quando a gente olha pra dentro da CBF quando a gente olha pra dentro do que tá sendo feito no futebol brasileiro a gente continua reclamando e batendo na tecla de coisas do passado coisas como o calendário coisa como o gramado do futebol brasileiro a gente tava batendo papo aqui falando sobre o pasto a vergonha que é você ter um jogo de elite do futebol brasileiro ontem disputado no Castelão entre Fortaleza e Fluminense a gente olha pra ver o que foi feito toda a lambança feita pela CBF com relação a substituição do Tite que já tinha falado no início do ano no início de 2022 já tinha dito que não ia permanecer à frente da seleção brasileira e a gente acabou indo pra uma Copa América iniciando um trabalho com um treinador que nunca tinha tido essa experiência de seleção brasileira então assim é triste você olhar 10 anos depois e ver que em termos assim a gente observou o que precisa ser mudado mas em termos da prática na verdade se fez muito pouco até aqui o Brasil caiu nas quartas de final da Copa América de 2011 pro Paraguai nos pênaltis em 2016 caiu na primeira fase então assim a gente já tem alguns resultados muito ruins de Copa América nos últimos anos e a campanha que o Brasil fez nos Estados Unidos pra mim ela tá mais ou menos dentro de uma lógica previsível então assim quero rodar imagens da campanha a gente não conseguiu derrotar a Costa Rica 0x0 o segundo jogo o Brasil ganha do Paraguai que é o time que perdeu os três jogos da primeira fase e a gente não conseguiu derrotar duas seleções que hoje são melhores do que a nossa que nos derrotaram nas eliminatórias estão na nossa frente nas eliminatórias e graças aos empates com a Colômbia e o Uruguai a gente volta pra casa porque o empate com a Colômbia nos fez classificar em segundo no grupo somado ao empate com a Costa Rica e aí não conseguimos derrotar o Uruguai e nos pênaltis a gente volta mais cedo pra casa o jogo com o Uruguai podia ter acontecido qualquer coisa foi uma partida fraca tecnicamente muito equilibrada e nos pênaltis a gente voltou pra casa acho que a campanha da Copa América não é o principal problema da seleção brasileira sinceramente eu acho que a gente tem que debater o que nos levou a hoje ter uma seleção que não inspira mais tanta confiança o que nos levou a ter uma seleção que hoje começa uma Copa América com todo mundo de forma racional apontando pro Brasil dizendo não é a quarta força como demonstramos ser mesmo a gente tá abaixo hoje da Argentina campeã do mundo com trabalho longevo abaixo da Colômbia que tem o mesmo treinador desde 2022 e engatou 26 jogos sem perder a gente tá abaixo do Uruguai que tem o Bielsa desde 23 coletivamente eles estão muito mais avançados do que a gente o que serve de consolo é que quando a gente compara os jogadores a gente não se acha tão abaixo assim eu não acho que o Brasil tá abaixo da Colômbia do Uruguai em termos de jogador mas coletivamente não tenho nenhuma dúvida e os resultados mostram isso a gente tá abaixo então a Copa América de certa forma nos trouxe a realidade assim o Brasil é o sexto colocado nas eliminatórias e fez uma Copa América de acordo com o que hoje é a nossa realidade é assim que eu vejo só olhar para as próprias eliminatórias obviamente com exceção do Canadá mas todas as outras três seleções Argentina, Uruguai e Colômbia são as três primeiras colocadas nas eliminatórias então assim é um reflexo e nos derrotaram nas eliminatórias as três na verdade o jogo o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai agora na Copa América o Brasil foi até melhor do que foi nas eliminatórias contra o Uruguai que foi um amasso foi mesmo um verdadeiro amasso foi mesmo concordo com você eu acho assim a Argentina já passou por isso e muito tempo a Argentina passou o tempo do Messi ser massacrado do Masquerano ser massacrado de Maria Otamendi mas a base está aí os caras seguraram e isso que ela não falou é verdade a vez quando tem uma mudança de treinador ou tem uma mudança de gestão parece que tem que mudar tudo e tem obrigação de mudar tudo e tirar todo mundo e não é assim e ficou muito claro agora o meu entender ficou muito claro no Brasil agora o perfil dos atletas precisa ser revisto novamente o Brasil precisa não só jogar bonito senão também precisa brigar dentro do campo precisa mostrar outra cara que muitas vezes precisou e não mostrou e que hoje a Argentina está mostrando que foi um processo é um processo a Argentina não mostrava essa cara quando perdia quando perdeu a Copa América 2011 em casa mas isso é um processo eu quero deixar claro também que o processo do Orival é muito recente e é muito difícil fazer uma avaliação assim dura pelo menos para mim porque tem oito shows treinador a gente pode avaliar algumas decisões dele sim pode avaliar algumas escolhas dele sim mas o que ficou claro para mim e cada vez fica muito mais claro e existiu muita reclamação também o Neymar cada vez mais importante para essa seleção o Neymar cada vez fica muito mais nítido que a seleção brasileira precisa dele que eu vejo ele como o único cara que hoje assume a bronca lá dentro lá dentro quando eu digo lá no jogo eu não sei se é o líder se ele tem a liderança perante o grupo eu tenho certeza que ele faz parte disso mas eu não sei se por exemplo é um perfil Casimiro o Casimiro tinha um perfil eu notando lá dentro eu vi o Casimiro por exemplo um perfil mais forte mais duro que não se abatia que discutia que cobrava dos companheiros que cobrava do colega mas eu vejo muito mais claro isso que hoje precisa ser revisto esse perfil porque o Brasil precisa mostrar outra cara em alguns momentos porque não só jogando futebol o futebol hoje evoluiu muito não só jogando bem e bonito vai ganhar jogo e nesses jogos aí o Brasil precisou mostrar outra cara na minha opinião e não conseguiu não conseguiu a gente a gente está passando por um momento que o debate a discussão a colocação faz parte do processo eu vivi Copa América ganhando e vivi Copa América perdendo eu sei porque que não ganhou alguma coisa não estava legal né esses jogadores os atletas nossa seleção brasileira hoje independente de quem seja convocado nós temos nós fazemos aí várias seleções com outros jogadores com esses que estão e outros que poderiam estar quando foi feita a convocação houve poucas críticas né não sim é que eu digo Rizek assim que me chama atenção é um pouco é que assim que precisa incorporar porque o brasileiro ele tem um comportamento muito previsível na derrota a gente sempre acha que a solução é quem não está lá então por exemplo ah porque não levou o Pedro Pedro jogou a Copa do Mundo é a seleção a seleção sempre quem não está lá vai ser pedido exato exato entendeu e às vezes o cara que está no banco tem que jogar e o que está jogando e eu gosto de lembrar que quando foi feita a lista da Copa América houve pouquíssimo questionamento a seleção por exemplo era a grande ausência das listas do Diniz essa seleção a seleção brasileira sempre vai ter esse questionamento eu vivi isso na pele eu sei como isso funciona agora o que eu digo é que nós somos campeão do mundo porra parabéns conquistamos isso só que a partir do momento que esteja as dificuldades existem tem que incorporar tem que olhar quem veste a camisa da seleção e entender que assim a dificuldade só vai ser superada com as vitórias e os jogadores deixam um pouco o telefone de lado deixam um pouco tudo aquilo que traz alguma coisa que não seja benefício esteja prejudicando para ganhar os jogos porque não tem outro remédio nós estamos falando a gente sabe que o processo acontece fora do campo como foi feito toda a troca mudança tudo isso é verdade vai para dentro do campo só que os jogadores eu sempre falo isso tudo que acontece fora quando se perde quem paga os jogadores quem vai pagar o preço de tudo é os atletas então os atletas precisam entender que eles precisam incorporar fechar entre eles eu sei que eles são amigos isso é legal mas quando vai para dentro do campo o adversário não pode você não pode mostrar a fraqueza vou dar um exemplo D'Alessandro é meu amigo pergunta para ele como era o Grenal era porrada eu e ele porque eu falava assim para ele D'Ali me perdoa que eu tenho que proteger os meus amigos que é o meu time porque ele era um cara inteligente ele sabia como de estar ele bateu mais ou apanhou nesse duelo de vocês bateu ele bateu mais essa semana justamente essa semana mandei uma foto há 8, 10 anos atrás porque a gente morava no mesmo prédio então quando a gente jogava o Grenal antes do Grenal para você saber morava Adidas Roberto Elano Índio então qual a mensagem a mensagem que eu quero deixar o Gilberto Silva foi um dos caras que mais me ensinaram dentro da seleção e foi um dos caras mais educados que eu conheci dentro do futebol mundial o Gilberto Silva quando a gente ia jogar vou contar um caos como diz o Larinteiro rápido nós fomos jogar Brasil e Chile eu estava de volante nesse jogo jogou Ronaldinho Kaká Robinho e Luiz Fabiano ou Fred o Valdívia cara bom pra caramba não sei o que ele falou o Guerreiro a primeira é para ele sentir que nós estamos aqui está boa e não tem que mostrar fraqueza porque aí sim é incorporar o que nós somos aguerridos lutadores e todos esses jogadores são vencedores esses que estão lá outra convocação pode vir outros tudo de qualidade mas só a qualidade você pode se vencer com o Real Madrid mas a seleção é muito maior seleção brasileira o peso é maior seleção país é muito mais difícil a dor a dor da perda tem que ser muito mais difícil eu entendo eu entendo eu estou dando uma comparação do Real Madrid que é um time muito campeão ao longo do tempo agora jogar na seleção brasileira não adianta se você pisar lá botar a camisa meu amigo você vai ter que incorporar entender o que você está representando e você vai ter que ir para a guerra não adianta a gente ficar bravo às vezes alguns atletas falam alguma coisa mais dura a gente fala alguma coisa não, a gente quer o bem a gente quer o bem a gente está dando o caminho porque não adianta não se joga na seleção se você não incorporar e não for para a guerra no bom sentido que guerra nunca é boa eu achei o comportamento ruim dos jogadores dos Estados Unidos mas antes de chegar a ele queria falar um pouco de uma forma racional sobre o que nos levou até esse momento de ter uma seleção tão fragilizada o Brasil já teve uma bagunça às vésperas de uma Copa do Mundo trocando de técnico perdendo Copa América para Honduras mas na hora H quando você fazia uma lista para a Copa do Mundo de 2002 você tinha Rivaldo Ronaldo Roberto Carlos Cafu Ronaldinho Gaúcho Kaká no banco que viria a ser melhor do mundo muito talento muito talento que com um pouquinho de organização ali em cima da hora podia ganhar de qualquer adversário não é mais a nossa realidade hoje o Brasil não tem mais uma geração que você olha e fala a nossa geração é muito melhor que as outras não é ela não é uma porcaria mas ela não é melhor do que as outras hoje no papel ela está em um bom nível e sem organização ela não vai conquistar nada está muito claro me desculpa eu acho uma boa seleção não estou mentindo você não falei que é ruim eu só falei que no talento a gente não é melhor hoje que a França que a Inglaterra na minha opinião no talento que a Argentina eu vejo uma seleção com um tempo de trabalho uma base formada independente com esses jogadores ou outros jogadores eu vejo uma seleção forte concordo como o Uruguai e a Colômbia hoje são fortes com organização eu vejo isso eu vejo um processo como eu disse o Rodrigo Caetano e o Cícero que hoje estão à frente lá para conduzir são profissionais que tem a gente pode a gente pode sonar uma seleção forte agora assim do jeito que está com a bagunça que a gente traz de 22 para cá a gente é a 35ª pior seleção em aproveitamento juntando as 40 é claro que esse não é o nosso papel se você for olhar a qualidade dos jogadores mas na prática é porque a gente tem 3 jogos com o Ramon 6 com o Diniz e 8 com o Dorival então o Brasil não formou um time no máximo ele convocou jogadores e colocou em campo enquanto as outras seleções estão trabalhando para formar times que hoje são melhores que o nosso mesmo sem ter mais talento que é o caso da Colômbia que hoje é melhor do que a gente sem ter o mesmo talento que a gente eu acho que tem 3 seleções no mundo que tem mais talento que a seleção brasileira Portugal, França, Inglaterra sinceramente talento por talento eu acho que a gente tem mais talento até do que a própria Argentina mais talento do que o Uruguai a gente tem com certeza mais do que a Colômbia mais que a Argentina eu acho para mim individualmente se a gente for pegar 23 o ataque da Argentina eu acho fantástico mas assim eu acho que os 23 eu acho que a gente tem talento eu acho que a gente tem mais mas assim não é muito mais está muito próximo ali é que o fiel da balança é um cara chamado Lionel Messi ele que é que acaba que foi o que na verdade ele terminou com o equilíbrio da própria os dois centros avanços da Argentina são maiores que os dois eu lhe escordo um pouquinho é que eu acho que tem discussão é uma opinião minha eu acho que a gente tem mais mas assim está muito próximo quem mais talento com certeza só essas três seleções França, Portugal, Inglaterra o que todas essas seleções tem diferente do que a seleção brasileira trabalho padrão a gente vai falar quais foram os maiores problemas da seleção brasileira dentro da Copa América dificuldade na saída de bola solidez defensiva e capacidade de furar defesas bem fechadas é o tipo de coisa que você só consegue com trabalho saída de bola padrão de saída de bola você só consegue com tempo de trabalho solidez defensiva mecanismo pra você conseguir trabalhar fazer o balanço pra furar defesa que joga com linha de 5 com linha de 4 e isso é o que a gente assim fica na torcida pra que o Dorival consiga desenvolver a partir de agora a frente da seleção brasileira concordo nisso estamos todos de acordo coloca os oito jogos do Dorival aqui por favor nós estamos aqui no programa Rizek juntos há quase um mês vai fazer o que mais a gente tem visto os clubes que estão brigando na ponta de cima da tabela do campeonato brasileiro são os clubes que se organizaram são os clubes que criaram os processos então assim e o que não está organizado está lá embaixo eu nem falo do trabalho do Dorival porque se for pegar os números do Dorival são bons é então o Dorival não perdeu ainda na frente da seleção são oito jogos agora ele tem a oportunidade de fazer um trabalho quando Rizek eu queria perguntar para vocês também o seguinte a gente começa a lembrar dos jogadores que não estão na seleção porque os que estão não deram conta ou não fizeram um bom trabalho pelo menos nessa Copa América por isso que a gente começa a lembrar dos outros se a seleção brasileira individualmente teria tido jogadores nem vou falar do resultado final jogadores que tenham tido um rendimento bom a gente não estaria lembrando eu levanto essa questão porque aqui antes por exemplo nós conversamos com ele antes os jogadores que estavam na Europa eram indiscutíveis o futebol local comparado com o futebol local tanto no Brasil como na Argentina existia uma diferença muito grande e eu vivi isso eu estava na Argentina jogando fora estava o Beirão Crespo Batistuta Galhardo Ortega a gente não tinha nenhum espaço para chegar na seleção hoje eu vejo a seleção brasileira esse margem é muito pequeno em algumas alguns jogadores por isso que a gente começa a lembrar os jogadores que estão aqui no Brasil que o resultado hoje a gente poderia falar poderia ter ido fulano poderia ter ido entendeu mas é inevitável é inevitável eu concordo com essa leitura mas também tem a outra de falar cara se o resultado se o rendimento individual seria bom a gente não lembraria do Pedro por exemplo que jogou a Copa do Mundo e foi criticado pela atuação dele contra a Croácia não lembraria do Beiga eu coloquei aqui alguns o Beiga o Pedro o Estevão que a gente já conversou que daqui a pouco vai aparecer aos poucos se a convocação da Copa América fosse um ou dois meses depois acho que ele estaria ele arrebentou um pouco depois da convocação se fosse hoje eu acho que ele estaria mas o Beiga eu vejo a estrela dele disso até isso porque os grandes gêneros do futebol mundial as coisas meio que batem a favor deles não é por acaso não é o que os outros não sejam não é essa comparação que eu estou fazendo mas por exemplo ele é o menino que hoje se a convocação fosse amanhã não tinha como não levar concordo agora de novo eu volto ao ponto original que é o ponto da organização a Colômbia que pra mim joga o melhor futebol da Copa América não quer dizer que ela é a melhor seleção mas ela joga o melhor futebol até aqui da Copa América meio campo dela atua no Brasil é o Rames Rodrigues que não consegue jogar no São Paulo é o Richard Rios que não é um titular absoluto do Palmeiras tá jogando pra caramba na seleção colombiana e o Arias e esse meio campo jogou muito mais do que o nosso porque o time tá organizado são 26 jogos com o mesmo treinador trabalhando pra chegar no ponto em que eles estão hoje é só você pegar um cara que é o principal jogador talvez um dos principais dessa Copa América que é o Rames Rodrigues o time dele a seleção colombiana é tão organizada que esse cara aqui no Brasil sequer tá jogando então assim quando a gente fala da questão da organização do desenvolvimento do trabalho da importância disso é que às vezes você tem jogador mediano que você bota num time organizado e o cara parece que é um super craque assim como tem um super craque que às vezes você pega e bota num time desorganizado e o cara parece um jogador mediano então assim essa importância do trabalho é por isso que a Colômbia não é à toa assim você olha pra Colômbia tem valores individuais tem excelentes valores individuais também mas tá atrás das seleções top do mundo e assim você vai ter a seleção colombiana jogando até com as seleções de Eurocopa Copa do Mundo a Colômbia vai dar trabalho porque o time tá muito bem estruturado muito bem organizado além dos valores individuais isso aí os 10 anos do 7x1 as análises e a eliminação cruel aí que a gente já sabia o Brasil não tava jogando bem e tinha tudo pra ser eliminado assim como já desde o início empatou Costa Rica e não conseguiu vencer e foi capengando até que uma hora caiu como caiu sábado infelizmente então se não melhorar vai ter mais resultados negativos tá na hora do Brasil começar a jogar futebol tá difícil deixe seu joinha o seu like se inscreva e até o próximo vídeo e aí